Eu já falei sobre isso duas ou três vezes publicamente. Eu já apresentei quem é responsável também. E o que são as minhas ideias? Não é afetar, não é afetar. Ou afetar, não é daqueles fatídos. Agora, acho que é uma coisa que tem de ser claro. E temos que olhar para a realidade e para os números, como com factos. Não vale a pena estarmos a esconder aquilo que às vezes é uma realidade. Temos poucos jovens a jogar. Temos que melhorar as condições para se treinar e competir. Temos que melhorar os estágios onde se joga, aqueles que os gravados têm de ser melhores. Temos que melhorar a qualidade da formação dos treinadores, que é dos próprios treinadores, que é dos próprios treinadores que começaram a fazer. E temos que melhorar, justamente, a organização e a credibilidade das competições do país. O que é 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 o que é. Isto não é uma opinião só minha. Isto tem a ver com o que é que nós comparamos com outros países. E se não houver este investimento, quando houver investimento não é só dinheiro, se não olharmos para isto assim, fica mais difícil. E a qualidade do nosso crono, de ponto de vista geral, tem de melhorar. Mas também dizemos o seguinte, eu acredito naquilo que são os jogadores do Egito. E existe potencial, só que se não for trabalhando, esse potencial não serve nada. Eu estou vendo a palavra de어ngueil na religião de Mazar, só que o povo não só está na verdadeira da religião, para a cultura da religião de Mazar. Mas a gente vê que o povo não tem. Mas o povo não tem uma coisa tão assim. Pessoal doGOư, foi a praça de eleitar à Beira de Mazar, e com o desafio de vocês? O grosso da equipa, o grosso da grande maioria dos jogadores estão caros. É evidente que depois há sempre um espaço para os jogadores que vão aparecer e tendem a possibilidade de tirar os jogadores. E aí? E aí E aí E aí E aí Obrigado. O que é o que é o que é? O que é o que é?